Fala meus amigos que curtem o canal Brasil do Trecho, tudo bem com vocês? Hoje dia 5 do 5 de 2022, trago para vocês aí duas oportunidades de emprego aí, para você que é motorista. Então vamos lá, estamos aqui com a empresa TPF, que ela está com vagas aí para motorista, e olha só, a TPF Transporte anunciou em suas redes sociais a comunicação de uma nova oportunidade de emprego para caminhoneiro na categoria E, atuando em um transporte de cargas. Para fazer parte do processo seletivo, os condutores deverão enviar o seu currículo para avaliação e tenha todos os requisitos básicos aí para ingressar no quadro de colaboradores. Os caminhoneiros devem possuir carteira nacional de habilitação categoria E, curso do MOP atualizado e experiência de um ano comprovada aí como caminhoneiro, e os candidatos com experiência em bitrem e rodotrem será um diferencial aí no processo seletivo. Durante o anúncio, a transportadora TPF não informou quais serão os benefícios ofertados aos seus colaboradores. No entanto, ao longo do processo seletivo, os motoristas terão aí o acesso a essas informações, bem como o salário ofertado. Os candidatos deverão enviar o seu currículo atualizado para o e-mail recrutamento arroba tpf.com.br Será de extrema importância colocar no título aí o assunto Vaga para Motorista Tanque Os motoristas devem residir na região de Porto Ferreira ou um raio de 10 quilômetros aí para fazer parte do processo seletivo. A próxima empresa que eu trago para vocês aí é a Transdata Ela também está com vagas aí para motorista e ela anunciou em suas redes sociais uma nova oportunidade de emprego, tá? É para a linha do Nordeste, na linha de eixo, tá bom? Os candidatos deverão possuir carteira nacional de habilitação categoria E curso de cargas indivisíveis, disponibilidade para viagens longas, curso, MOP e experiência será desejado para fazer parte do processo seletivo, tá bom? Os candidatos interessados em fazer parte do quadro de funcionários devem enviar o currículo aí para rh.transdata.com.br e colocando no título aí, vaga para motorista carreteiro E os motoristas devem residir na região do Nordeste para fazer parte do processo seletivo e será necessária disponibilidade para trabalho noturno Então essas são as informações aí, tá pessoal? Dessas duas vagas que surgiram aí na TPF e também na Transdata Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários, tá bom? Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e já deixa seu like aí Um forte abraço e uma boa sorte aos candidatos E aí Obrigado.